De Pameri para Goiás, para o Brasil, estamos em Pameri e ao passarmos por essa via aqui, que inclusive é muito perigosa por causa da fonte que existe ali, sem nenhuma proteção, nós nos deparamos com um animal morto, a vaca. Inclusive, provavelmente, ela estava amamentando os visíveis. Como podem ver, não há sinal de atropelamento. Não há visivelmente, ela não sou veterinária, então é que os alunos... Vocês viram, meninas, como é que foi que aconteceu? Quem que puxou ela para cá? Foram pessoas? Quem viu? De manhã, quando você foi para a escola, ela estava aqui? Não estava? E está aparecendo, isso aí não foi atropelamento, não é? Eu acho que pode ser algum tipo de contaminação. Então, como ali nós temos um córrego... Como que é o nome desse córrego, filhado? Vai, vem. Vai, vem, é isso? É que atravessa a cidade, não é? Nós tememos, o meu temor é algum tipo de contaminação nas águas, porque aparentemente não há água. O trabalho dela que dava a cozinha... Está o quê? Eu não sei, filma ali, por favor, Will. De longe, porque está cheio de mosca. Olha, parece que ela defecou de dor, não é? Saiu o... Será que aquilo é o intestino, gente? Alguma coisa está saindo ali. Ou será... Maldade não pode ser, né? Sim. Olha só. O senhor já passou aqui hoje? Pois é, nós estamos fazendo um vídeo, porque não há evidências, já estou falando, mas tem algo aqui atrás, ó. Está vendo? Olha só. Eu não consigo identificar, porque eu pouco entendo. Olha só, o aluno da escola que me mostrou. Isso aí não é intestino, né? Isso aí não é intestino, né? O senhor acha que foi atropelamento? Olha lá, de onde ela veio arrastada, lá. Onde lá, onde lá? Não, é porque os meninos que passaram aqui disseram que eles arrastaram ela para cá. Olha lá, onde ela saiu lá. Arrastaram ela para cá, para tirar da pista. Isso aí não foi um atropelamento, é marca do arrastão. O senhor vê que não há mais evidências de atropelamento. O abdômen dela está inchado. Aí, ó. Lá de onde ela foi puxada, lá? Ela foi puxada do lado de lá. Mostra-lhe a massa. Oi? Você já botou lá para cá? Eu não sei, porque eu estou fazendo blog. Ela é da menina, assim, é. Pois é. A minha preocupação é a seguinte. Não pode ter a contaminação das águas, entendeu? Olha só. Olha o jeito. A gente vai ficar fora. Pois é. Eu acho que pode ter. Então, tem gado aqui. A minha preocupação é um alerta para a saúde, para poder verificar. Para o cidadão e para o menino, né? Para o cidadão e para o menino, né? Pois é. Nós temos um veterinário aqui, que é da saúde pública, que é a doutora Márcia, né? Tem que ser verificado. Eu já liguei para a polícia militar. Polícia militar disse que não é da competência deles. Tem que ser comunicado o fato à saúde, né? Então, a gente tem que ver o que, como vai proceder em relação a esse fato. Porque se for alguma contaminação, o resto do gado da região faz isso. É. Certo? É que você não vai ter nada para ver, né? Pois é. Tem que ser visto isso aí. Porque tem que ser tratado, então, a doença está bem normal, né? Pois é. Se ouvir que não é intestino. Eu não acredito que isso seja a maldade de alguém. Não, não é. Não é. Não é? Isso aí tem que ser alguma implicação. E aquilo ali não. São os órgãos internos. Ela está caminhando. Tá. Ela está... Olha só. A senhora estava amamentando, né? Pois é. É isso que tem que ser... Pois é. Vamos lá no córrego lá para... Como que é o nome desse córrego? É o vai-vem. É o vai-vem? Vamos lá. Vamos lá, esses animais. Olha só. A segurança. Por onde passam as crianças? Eu já fiz uma denúncia, um áudio, um depoimento de uma aluna que quase foi empurrada ali para dentro. Olha só, Zá. Olha o gato. Já tem? Dessas águas. Olha só. Outro lado também. Já filmou? Bom, o que a gente solicita... O que a gente solicita são providências imediatas para a retirada do animal e verificação até laboratorial para ver as causas da morte dessa vaca. Porque o vento dos animais tem que ser preservado. E tem pessoas que usam essas águas para outros fins também, pessoas, seres humanos. Então, a gente tem que cuidar para que haja uma precaução em relação a fatos desse tipo. E depois, que tipo de contaminação? Agora, tem um fato. As águas que descem... Esse é o São Remo. Eu já fiz denúncias com fotos comprovando. As águas descem da BR em época de chuva, passa pela fábrica de asfalto frio, que é a única que tem aqui em Pameri, e desce e invade essas casas. É um volume de água muito grande. Então, eu denunciei e falei, olha, todo elemento tóxico, químico, é arrastado nas águas. Para dentro das casas, as pessoas têm que abandonar suas casas na época de águas. E fica aqui a minha preocupação. Não estou acusando, estou só questionando, fazendo a reportagem, como um alerta para a população, para a administração pública. Tem que ser verificada essa questão da descida dessas águas, passando pela fábrica de asfalto frio. Ah, mas agora, por agora, não choveu. Não choveu, mas é um problema que existe e tem que ser, digamos assim, solucionado. Estou dizendo que a questão da morte da vaca seja essa, mas pelo fato de não ter evidência de atropelamento, é necessário verificar se há algum indício de contaminação dessas águas. Na Líder Araújo Leite, de Pameri, Goiás, para o estado de Goiás, para o Brasil, para o planeta Terra. Um bom dia para todos vocês.